A CIDADE NO BRASIL Arranjei um comprador para a pensão. Hotel. E a do meu pai não está à venda. Podes ter uma vida normal. Viveres bem. Seres feliz. E tu? És feliz? A CIDADE NO BRASIL Como você vê as uma cara difícil? Você não tem nada de ver, é? É isso aí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mãe, mãe, mãe. Mãe, eu vou te dar uma vez. Ou eu vou te encontrar alguém para lidar. Mãe, eu vou te dar uma vez. Mãe, eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Cuidado, eu vou te dar uma vez. Mas você não consegue mais e a vez. Você quer ir para lidar, eu vou te dar uma vez. Eu vou te mandar um pra gente. Legenda Adriana Zanotto